Descobri que te amo demais, Descobri que é você que me achar, Descobri que é a vida, verdade, Pra ganhar seu amor, mas te indicar, Viajando em conta dele, Vem na espera na minha coração, Com seu coração, E a beira de mim, você, E a beira de mim, você, Se me chamar, E aí, E aí, E aí,